E aí galera, o que você acha de comprar o seu iPhone com 45% de desconto? É exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Passo a passo, como que você pode aproveitar uma campanha de milhas aéreas para comprar o seu celular com 45% de desconto. Esse vídeo aqui vai ser direto ao ponto, sem delongas, então se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e vem para a tela do PC. Bom, é basicamente essa estratégia que toda a minha família aplica aqui para conseguir produtos com bom desconto. O desconto pode ser de 15% até 80% a depender da campanha vigente. Hoje especificamente eu vou dar o exemplo do iPhone, mas pode ser para vários outros aparelhos. Tudo depende da campanha que tiver vigente. O mais importante é que você entenda o conceito da estratégia para que você aplique nos produtos que você e sua família precisa. Então olha só que interessante, hoje está rolando uma campanha entre o programa Livelo, que é o programa de fidelidade do Banco do Brasil e Bradesco com as Casas Bahias. Então aqui sempre vai ter o resumo da campanha. Ganhe 8 pontos por real gasto em seleção de telefonia vendidos e entregues por Casas Bahia e 1 ponto por real gasto em outras categorias e produtos. Legal! Quando a gente entra no site aqui da Casas Bahia, a gente pode ver aqui que o iPhone 14 Pro de 128GB roxo profundo, ele está 8.729 a vista e ele vai te dar 69.883 pontos. Pensa só, com uma única compra você vai ganhar todos esses pontos. Aí detalhe, você não precisa de um cartão de crédito que pontue para estar aproveitando essa campanha. Pode ser qualquer cartão de crédito. Só tem uma observação importante que é o seguinte, o mesmo CPF da conta Livelo tem que ser aqui da conta da Casas Bahia. Pontos são creditados através do CPF. Então, por exemplo, se eu quero que os pontos caiam na conta Livelo do meu CPF, a conta da Casas Bahia também tem que ser do meu CPF. Se eu comprar, por exemplo, na conta da Casas Bahia do CPF da minha esposa, os pontos vão ser creditados na conta Livelo da minha esposa, entendeu? Tem que existir esse alinhamento de CPF para que você faça da maneira certa. Então, legal, aqui já está mostrando que a gente ganha 69.833 pontos, isso pagando à vista. Mas, para a nossa estratégia aqui, eu vou utilizar o exemplo comprando pelo cartão de crédito. Daí o preço sobe um pouco, mas vale a pena mesmo assim e você precisa assistir até o final para entender. Então, pagando através do cartão de crédito em uma parcela ou em 10 vezes, você vai pagar 9.699. Só que daí comprando através do cartão de crédito, assim como o preço sobe, a pontuação também. Lembra que ele está te dando aqui 8 pontos a cada real gasto? Então, você pega a calculadora 9.699 vezes 8 pontos. Então, você vai ganhar 77.592 pontos. Porque aqui na tela inicial, os pontos são referentes ao pagamento à vista aqui no Pix. Quando você compra através do cartão de crédito, é só na tela final que vai aparecer a pontuação comprando com esse valor aqui. E para que a gente possa chegar num preço médio, que a gente vai conseguir comprar esse iPhone aqui, eu montei essa tabela aqui que pode ajudar muito. Valor do iPhone, 9.699 pontos de livelo adquirido, 77.592. Se você comprar com um cartão de crédito básico, que pontua 1.8 por dólar, você ganha mais 3.357 pontos que veio do seu cartão de crédito. Então, pontos totais aqui, deu 80.949. Lembra que quando a gente está com os pontos num programa de fidelidade de banco, a gente pode transferir com bonificação de 100%, por exemplo? Então, com essa compra aqui, a gente conseguiria 161.899 milhas. Apenas comprando um iPhone, que é um aparelho que você já precisaria. 161 milhas com preço médio de R$19, tem um valor agregado de R$3.076,08. Esse é um valor médio. Por exemplo, as milhas Smiles agora, no momento da gravação desse vídeo, estão desvalorizadas. Está na média de R$17,50. Já as milhas Latam, está na média de R$28,00, R$29,00. Então, eu peguei um preço médio aqui de R$19,00, para ficar uma conta justa. Então, por exemplo, se você investiu aqui R$9.699,00, só que voltou para o seu bolso R$3.076,00, o custo real desse iPhone aqui já saiu por R$6.622,00. Então, aqui dá na média 31% de desconto na compra do iPhone. E por que eu falo na média? Porque não é uma conta exata. Aqui, por exemplo, para você conseguir R$3.357,00 do cartão, eu considerei a cotação do dólar de hoje, que está R$5,20,00. Mas o dólar pode subir, daí o seu cartão de crédito pontua menos, ou o dólar pode baixar e o seu cartão de crédito vai pontuar mais. Também tem o preço de venda aqui, que eu considerei R$19,00, mas ele pode baixar para R$17,00 ou pode subir para R$21,00. Então, no mundo das milhas aéreas, a gente tem que ter uma média do mercado. A gente só consegue ter certeza, de fato, quanto que foi o desconto no final da estratégia, quando você já vendeu e o dinheiro já está na sua conta bancária, daí você consegue fazer a conta com exatidão. Nesse momento aqui, nós só estamos trabalhando com hipóteses extremamente realistas. Mas existe um conceito no mundo das milhas aéreas que se chama stacking, empilhamento de campanhas. Se você comprar com o cartão de crédito da bandeira Visa, você pode acionar o benefício proteção de preço. Lembra que eu sempre falo para vocês, tanto aqui no canal, quanto lá no perfil do Instagram, que você precisa ter um cartão de crédito da bandeira Visa? É exatamente por esse benefício aqui. Proteção de preço é um benefício que a Visa tem, que funciona mais ou menos assim. Se você compra um produto elegível, e dentro de 30 dias você acha o mesmo produto mais barato, você pode acionar um seguro que vai cobrir essa diferença entre o que você pagou e o que você encontrou mais barato. Só que existe uma lista de produtos elegíveis, e a compra tem que ser exatamente igual. No caso do iPhone, tem que ser da mesma cor, mesma forma de pagamento, mesma capacidade de armazenamento. Então tem que estar tudo alinhado para dar certo. Então vamos lá. No caso aqui nós vamos pagar R$ 9.699,00 aqui comprando para poder ganhar os pontos Livelo. Mas eu dei uma pesquisada aqui no Google mesmo, o mesmo iPhone eu encontrei na Casas Bahia mesmo, só que fora da parceria com a Livelo. Então o mesmo iPhone aqui, 14 Pro de 128GB, roxo profundo. Aqui também, 14 Pro de 128GB, roxo profundo. Só que aqui, pagamento pelo cartão de crédito R$ 9.699,00. E aqui pagamento pelo cartão de crédito R$ 8.332,22. Então eu já encontrei um produto exatamente igual, só que muito mais barato. Então caso você tenha comprado com o cartão de crédito da Visa, você pode acionar esse seguro, e a Visa vai te pagar essa diferença, porque são dois produtos iguais, com a mesma forma de pagamento, com um preço diferente. Então você conseguiria receber de volta aqui, R$ 1.366,78. Então com mais esse desconto aqui, mais esse dinheiro que volta para você, a gente chega no preço final do iPhone, R$ 5.256,14. Um iPhone Pro de 128GB. Isso representa mais ou menos 45, 46% de desconto na compra do iPhone. Então se você aplicar somente essa parte da estratégia, você consegue comprar o iPhone por R$ 6.622,00 na média, que representa mais ou menos 31, 32% de desconto. E se você comprar com o cartão de crédito da bandeira Visa, acionando o seguro-proteção de preço, você consegue chegar no preço final de R$ 5.256,14, mais ou menos 45, 46% de desconto. Aqui eu dei o exemplo do iPhone, mas você pode aplicar isso para tudo. Televisão, geladeira, notebook, micro-ondas, Qualquer tipo de produto que essas grandes varejistas vendem, você pode estar aproveitando para comprar em momentos específicos. Se você fizer isso no decorrer de um ano, imagina só quantas milhas aéreas você consegue com o seu custo de vida ou quanto cashback inteligente, caso você for utilizar essas milhas adquiridas para vender. A escolha de vender ou viajar fica a critério de cada um. O mundo das milhas aéreas é vantajoso para todo mundo, para aquelas pessoas que querem economizar com o seu custo de vida, para aquelas pessoas que querem fazer renda extra comprando e vendendo milhas aéreas e produtos também, e para aquela pessoa que simplesmente quer viajar muito mais barato. Se ficou algum tipo de dúvida, pode mandar lá no meu perfil do Instagram, que será um prazer te ajudar nessa jornada. Lembrando que uma ótima opção de cartão de crédito da bandeira Visa, sem anuidade, é o XP Visa Infinity. Ele te dá 1% de cashback, então na matemática aqui você poderia tirar os pontos do cartão e adicionar 1% de cashback sobre o volume da compra. Esse cartão de crédito é muito legal porque ele te dá acesso à sala VIP, ele também é um Visa Infinity, então nesse benefício proteção de preço você consegue mais de 13 mil reais por ano. Inclusive, tem um vídeo que vai aparecer aqui, eu falo todos os detalhes do XP Visa Infinity. Se você não conhece muito bem esse cartão e quer saber de todos os detalhes, eu sugiro que você assista esse vídeo. Então é isso, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tamo junto!